Olá, amigos! Hoje vamos continuar a nossa série de Super Mario Odyssey! Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Temos que pegar mais moedas roxas nesse mundo ou já acabou? Acho que a gente ainda não tem que pegar, né? Vem aí, dá uma testada. Vamos ver. Amigo do Bowser. Tem que. Então vamos lá! Tá, agora isso aqui dá pra dar típica. Eu acho que é lá. Acho que dá pra marcar. Eu marcava e ficava no mapa. Acho que é lá. Vamos ver lá e... Acho que também é. Não deve ser um outro aqui, não. Vamos ver. Eu acho que tem outro estelhado, mas não é isso. Como é que vai subir? Botou lá embaixo agora, só pra gente ir indo e voltando, ó. Aqui. Ali. A gente já pegou isso aqui? Já está olhando! Tens aí, caramba! É, isso não vai dar não, hein! Não vai dar. Tá bom, vamo lá, vamos tentar pegar, ó, tem uma ou duas, tá piscando, vai ali, tá piscando. Ali não dá pra subir, precisa daquelas bombas, você vai pegar o pássaro pra se tacar uma bomba. O que que é ali? É pra jogar, né? É, eles iam, tipo, pra ele ir lá pra cima. Já vai ser ali, né? Seria bom. Ali é nesse aí mesmo. Vou do outro lado. Tem uma flor aqui? É, por que que tem uma flor aí? É só pra correr, Marta. Faltam 30. Nossa senhora. Ele não pegou quase nada. É, é verdade. Tá sendo honesto, pegou 70. Pegou mais a metade. Isso é pra cá. Ali. Nossa, aqui tem uma parede de metal pra você não poder fazer o que o que vai fazer. Vem por aqui. Você está gostando desse vídeo? Não se esqueça de apertar o botão de like. É muito importante para nós. É isso aí. Você passou, hein? Você não. Aqui, não é. Ali. Como é que eu cheguei ali? Eita, te fechou. Olé. É, é. É, é. É, é. Vou te carimbar. Vai te carimbar. Vai não, vai não. Não vai fazer. Vamos. Vamos pra cá. Um negócio que não vai muito. Vai lá? Tem. Pra subir tem que pra lá. Não acredito. Não é mais fácil dar um TP ali pra cima? Não sei. É lá em cima? Então vai. Dá um TP. Vamos ver. É. Acho que é lá. Acho que sim, né? É. Vamos se eu não for o pulo pra baixo. Ali. Faz aí. Como você achou? Será que é pra eu subir lá em cima pra pular pra lá? Não dá pra voar com um passo e dê um aquadinho com um passo? Não. Ele faz isso aqui no máximo. Aí é o máximo. Vamos subir lá em cima. Acho que eles tem que subir mais um. Esse aqui não é tão difícil. Aham. Ai meu Deus. Só quanta coisa. Agora isso pode pra cá. Ó. Esse aqui pode não ter pego também. Acho que não pegou esse não. Não. Não pegou esse. Ai. Ah não. Vou tá tremendo. A lua tá tremendo? Eu vou tá tremendo. Ele ia sumir, né? Aham. Eu tinha que ter feito o canal de pano. Pera. Vamos bater aqui lá pra cima. É difícil. É difícil. É. É. É que é muito colado. Olha que irado. Verdade. É bem erado no meio. É ali. Então vai fazer. Vem pra cá primeiro. Aí ó. É aqui? Será que é aqui? O que que tem aí? Peraí. Mas o que que tem aí? Essa porta? Ué. Marcou outra agora. Marcou outra. aqui. Pega bastante moeda aí. Vou pegar. O que que o ruguara marcou do outro lado na nossa hora aqui? Não sei. Só porque o negócio tá perto. Olha aí. Dá uma olhada. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Quem? Não sei. Ah, aí embaixo. Mas tinha que ser com um passo. Aí! Ah, meu Deus! Ah, eu não gosto de me mexer. Tem ali também. Como é que chega ali? Como é que chega ali? Ali você vai com um passo e dá uma picada. E pega, eu acho. Ah, só joga o chapéu. Depois fica a golo. Deixa eu pegar esse aqui primeiro, que é garantido. Ou não, né? Se eu morrer pra... Pronto, mais três. Olha, eu vou tacar meu chapéu aqui. Espero que venha o meu coração. Coração. Não. O poder é de você. Não, não vai. Nossa, ele jogou! E agora? Quero ver, agora! Ah... Ah, o quê? Fica dando mole. Fica dando mole. Fica dando mole. Quase morreu. Tem que usar física Não, vou precisar me jogar para sempre Agora a gente vai para lá Ah não, pera, se eu entrar aqui eu acho que eu consigo recuperar minha vida Por quê? Porque vai ter a lua aqui ainda Mas aí o passar não vai ter que... Mas não tem problema A gente vai naquele trocinho aqui Boa Aí, aí, o passar não vai ter que... Uiiiiiii Aí a lua... não, a lua não, o trocinho está aqui em cima Não dá pra ver Só que levar essa semente para lá? Acho que eu tenho Acho que você já fez essa Já? Não sei Não Não é uma semente de lua Deixa uma moeda roxa ali em cima Então a gente... Subiu Ali, olha Não, vai escudir mais Não Ué, é só descer pelo... Não, aqui é... Ali eu pulo, acho que é mesmo Mas não acho que é Iiii, iiii, iiii Tá tudo bem Ué Vou ter que derrotar esse bicho para a porta B aí Oi bicho Tudo bem bicho Como é que eu... Ele não está te vendo Ai, que é isso? Vai te jogar Acho que é ele... Acho que é ele não bate Cuidado Era isso Nós vamos pegar as medias ali primeiro que eu vi Aí a gente pega... Aí a gente entra ali A gente pega as medias ali Pareceu a busca do Zelda Pera aí Pera aí A gente já veio aqui? Acho que não Não É, o Cap não falou nada Opa Eita Vai ter uma luz escondida em um desses, não vai? É Dá uma volta toda É, vai estar aqui atrás, ó Vou descer Aonde? Aonde? Aqui Caramba, Luca E morreu E morreu Será que a chave conta? Acho que não, né? Acho que não Só tem uma maneira de descobrir Não foi uma boa ideia eu ter vindo por aqui, mas agora que eu vim Pode rodar É o outro Quero ver, hein? Quero ver Pá Garantia 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 2 Garantia 3 Garantia 4 Não, não fica A gente vai ter que fazer isso toda vez você morre você não vai morrer mais é é você é muito bom é ai 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 meu deus calma calma espera isso deixa eu pegar tudo não eu sei ai meu deus será que tem roxo ai? é espera não que bom pensei a mesma coisa olha não acredito não acredito e agora? o bicho não volta não não acredito ai voltou que bom o negocio quando eu fui abaixar ele girou em mim ai eu quase morri não vai girar em mim de novo não vai girar em mim de novo ai e agora? ai agora espera girar ai eu vou ai eu pulo tem um cano aqui calma 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 sabe que tem que apagar todas as tochas ai não vai ter três não vai ter três não vai ter três ai vc 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 Acho que é para cima. Uau! Não dá nem para saber o TP que é. Não, não. Ah, deve ser o TP máximo. É, a gente faz assim. A gente sobe ali, e se mais que a gente sobe para o máximo. Estou jogando ali. Eu acho. A gente vai subir para a altura, mas não é neto. Debaixo. Ih, mas vamos pegar ali debaixo. Ué! Ih, tem extra! Ainda bem que você não pulou, hein? Eu já? A gente já veio aqui? Não. Ai! Falaram que aí é o melhor lugar para pegar a moeda. E dá muito? E agora? Ele vai continuar correndo. Eu vou pular. Ah, não. Não! Uhuh! 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 Segura, segura! Pula! Ah! Ah! Acho que hoje não tem a roxa ainda. Eu... Calma. Já que ele para, a gente verifica, né? Não tem. Ah, não! Volta aqui embaixo! Ah, não! Volta aqui embaixo! Ah, não! Ah, não! Eita! Meu Deus, Lucas! E aí? O que que será esse aí? Não, não! Acho que ele tem que ir para cá, ó! Cadê aquele? Depois a gente vê. A moeda tá ali. Achei que peguei esse bicho aqui que a gente não tinha visto, ó... Ah, é esse! Para ir para lá Acho que não era aqui Não, não, mas tinha outra área Tinha mais? Faltam 15 De lá em cima Uma pita Calma, você dura para aquele coração bom Espera, é na placa? É na placa, volta! Caramba Como é que a gente ia chegar ali? Agora tem que dar TP Olha que valeu Como é que sobe ali? Ali, já vi Nem entendi como ele está fazendo E que competição é aquela ali que tem? E de que? Espera, depois a gente vê Agora acho que eu já descobri como é que é Tem que pegar esse bicho Será que é corrida com isso aí? Será? Calma, tem que pegar esse bicho Passar aqui para nós Ah não, a gente já fez, é a corrida Ah é, né? Começa em cima, não é? Acho que é É essa mesmo Aí a gente vem para cá Pula para cá Nossa! Vem para cá Vai ficar aqui Pega as moedas aqui Vem para cá Ai Agora a gente tira isso daqui E volta para cá E volta para cá Ali ó Eita, como é que vai chegar ali? Ué Tem que dar uma jogada aí de cima Não dá Olha só, Bowser Tá na cara do Bowser Tá ali Caraca Elas para de balançar com os seus pés também Que maneiro Oi! Que maneiro, olha Nossa, foi bem Como é que eu volto agora lá para cima? Pera Será que tem alguma coisa para cima do lado? Entra no nariz do Bowser Aqui, aqui Se quiser ver ele vai ser lá para cima Vamos ver onde é o próximo Vai ser tudo aqui em cima, acho agora Acho que não, acho que vai ter ali em baixo Vai ter um lá, lá, mas vai ser lá Faltam seis, talvez não Talvez seja tudo aqui Vamos lá, acho que tem que... Um para cá Ah, é A gente não tinha isso lá Olha, não é mentira não Acho que a gente tinha, mas aí era contra aqueles caras lá Ah, é Eu consigo subir aqui, né Que susto, Lucas Só falta mais um de sete De treze A última era lá em baixo A última era lá em baixo Vamos aqui Cuidado Ei Tá difícil hein É quem que roda? Eu tinha que ter ido pelo outro lado Isso Isso Agora vou, agora eu já sei o que eu tenho que fazer Agora vou fazer do jeito certo Eu pulo para cá, eu pulo para esse Aí desse eu pulo para esse Aí desse eu pulo para cá Aí desse eu pulo para cá Aí desse eu pulo para cá Tá errando meu Deus, Lucas Acho que fez o barulhinho final Agora a gente vai lá pegar Será que você que me joga lá para o final? Acho que sim Não Vê onde é que é que aí você faz um perfil Tá Nossa senhora É na loja Tá, é uma da loja Então a loja é isso Então é aqui É? É Mas era na ponta Tipo, mas era que a banda era mais perto Ali ó Foi Foi O que é que passa? Acorre, já sou ele! Where? Where? Sai! Não, sai! Eu não queria fazer isso, o balão se põe. Não, mas o pássaro não... Não deve ser um pássaro. Será que é alguma mola? Algum troço? Quer dizer, é um arremesso. Where? O que é daí? Não deve ser. Ah, tem que abrir a bomba. É. Acho que ele vai precisar do pássaro. Por quê? Pra subir aqui. Vamos tentar descobrir como é que chega lá em cima. Tá. Como é que chega ali? Pode ter que ter lua. Ah, será que quando o raio tiver vindo você tem que se jogar? Não, porque o raio tá ali na frente. Talvez o raio da loja. Vamos pra loja, vamos pra loja. É. Ué. 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 Ué mesmo. Ué, aqui! Ah, ali. Tá. Tá. Entendeu? Facinho. Literalmente, facinho. No... Aê. Pegou todas. Vamos lá comprar as coisas. Então tá. Já deixa essa roupa aí Já veste Nossa, tinha um monte de coisa pra comprar Verdade, eu só tinha comprado uma roupa Então volta lá pra Odyssey E bota as luras Tá bom Esse é praticamente o Mario sem chapéu É Não tem essa cordinha na cabeça Olha quantas faltam Duas Meu Deus, Lucas Entra aí, vamos ver como é que tá aí dentro Tá bom Olha Aqui já Tá lotado Aqui é a lanterna A lanterna aqui E o Yomond Tá lotado, caramba Verdade E a Odyssey por fora, vê se você vê os decalcos ali Vamos subir aqui que aí já acho que vai dar pra ver melhor Cadê? Cadê o do Japão que a gente comprou? Nem sei qual foi Ali, ali, ali em cima Ah, bonito É esse aqui Bonito Esse aqui eu tô em cima Então é isso pessoal Tudo que é tudo que o app faz É importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão E tchau Tchau Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau 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 Tchau